Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês a como estar colocando trailer de vídeo aí no seu canal do YouTube. Se você tem um canal e quer deixar ele bem profissional, esse vídeo é pra você porque eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa vídeo. Então pessoal, vou estar mostrando aqui pra vocês, como eu disse no início do vídeo, como vocês vão estar fazendo pra estar colocando um vídeo trailer do canal de vocês em destaque. Lembrando gente que esses vídeos trailers são muito bons, principalmente pra pessoas não inscritas quando estão vindo conhecer o nosso perfil aqui no YouTube. Vou mostrar pra vocês que é bem facinho, vocês vão ver no Google Chrome de vocês, tá bom? Então vão digitar youtube.com na barra de pesquisa, vão ir aonde vai estar o rostinho de vocês e vai aparecer aqui a aba do canal de vocês, tá bom? Aqui no caso eu já deixei a linha aberta, é só você digitar em youtube.com que já vai aparecer desse jeitinho aqui o canal de vocês. No caso vocês podem ver que tem um vídeo rodando enquanto eu estou aqui falando com vocês e esse vídeo é o vídeo trailer. É o vídeo que se por acaso você não for inscrito no meu canal, se você for clicar nele pra entrar, pra conhecer, vai ver que vai ter esse vídeo de apresentação. É o meu vídeo que apresenta o meu conteúdo aqui no canal e é esse vídeo que eu vou ensinar pra vocês como vocês vão estar colocando aí no canal de vocês com um vídeo próprio de vocês, um vídeo que vocês achem que se colocar como um vídeo de apresentação vai ser muito bom pra vocês ganharem novos inscritos, ok? Feito isso, gente, que a gente já abriu aqui no perfil da gente, a gente vai vir aqui onde está o rostinho da gente e vai clicar aonde vai aparecer escrito youtube studio. No caso já deixo o meu salvo, né, pra ser mais fácil de eu me achar aqui, porque minha internet é muito lenta, gente, pra carregar essas coisas. Mas é só vocês irem no rostinho de vocês e clicarem em youtube studio. Abre sempre onde está essa setinha apontando pra vocês. No caso já deixei salvo pra adiantar o vídeo e aqui no caso eu já deixei clicado aqui nessa aba que é onde está esse lapisinho, né. Aí vocês vão, em vez de vocês ficarem aqui em cima que é onde vai abrir pra vocês, vocês vão descer e vão clicar aqui onde está essa canetinha e vai abrir aqui na personalização do canal de vocês. Vou dar um zoom pra vocês verem como que está o vídeo. Aqui, o primeiro vídeo é o vídeo trailer do canal para não inscritos. Quando uma pessoa chega no meu canal pra conhecer e ela não é inscrita, o youtube vai apresentar esse vídeo que eu escolhi. Que no caso foi o vídeo que eu mostrei pra vocês. Mas se por acaso você já foi inscrito no meu canal, quando você for entrar na página do meu canal pra pesquisar algum vídeo, acompanhar alguma coisa, o youtube já vai te notificar um outro vídeo, que é um vídeo para inscritos. Pode ver que são dois vídeos totalmente diferentes. Esse vídeo de baixo, que está com uma setinha, é o vídeo que eu tenho maior visualização no meu canal, que é do meu antes e depois com o meu aparelho ortodôntico. Como é um vídeo que eu sei que muita gente assiste e ele procura por esse assunto todos os dias, é um vídeo que eu deixei para os meus inscritos assistirem. Poderia deixar para não inscritos, pra ser divulgado pra outras pessoas, mas no caso eu tenho um outro vídeo em específico, que é o que eu quero que fique em destaque, porque o recurso dele pra mim vai ser mais vantajoso do que eu deixar esse daí, que eu já deixei por muito tempo, como para não inscritos e através dele eu ganhei muitas visualizações. Hoje em dia eu estou com 20 mil e uns quebradinhos de visualização nesse vídeo de baixo, porque ele foi muito bem divulgado e o assunto dele ajudou bastante. E o vídeo de cima é de quando eu cortei o meu cabelo e ele também, gente. Ele está com uma visualização muito boa, em vista de muitos vídeos que eu já tinha postado, muito mais trabalhados e esse mais simples teve uma visualização muito boa, porque a divulgação dele foi excelente. Então aqui eu vou estar mudando, mas se for a primeira vez que você for estar adicionando um vídeo, vai aparecer, se eu não me engano, ou um sinalzinho de mais aqui dentro, ou vai aparecer três pontinhos igual vai aparecer aqui agora pra vocês, escrito pra você adicionar um vídeo, tá bom? No caso aqui eu vou clicar, vou vir nesses três pontinhos, alterar vídeo e apertei pra remover sem querer, mas não tem problema, é bom que vai ficar como se fosse a primeira vez que eu fosse adicionar um vídeo. No caso, como eu falei pra vocês, se fosse pra adicionar um vídeo, antes era um sinalzinho de maisinho, mas aqui vai aparecer uma notificação escrita assim, compartilhe uma prévia do seu canal para mostrar para quem não é inscrito. E aí tem um saiba mais que ele vai estar explicando pra vocês como que vai ser essa divulgação. Aí no caso tá escrito aqui adicionar, aí você vai clicar aqui nesse botãozinho azul, adicionar, vou diminuir um pouquinho o zoom, e aí vai aparecer todos os vídeos que tem no canal, ó, todos os vídeos. Só que aqui no caso, esse meu vídeo que eu quero colocar ainda não apareceu de primeiro, porque aparecem os vídeos mais recentes até certo tempo. Aí você vai nessa lupinha aqui e vai digitar o título desse vídeo. O meu era como ver, como saber, como saber se meu canal, já até achei, ó, esse vídeo aqui. Esse vídeo é o que eu quero deixar em destaque, como saber se meu canal já bateu os 4 mil horas para monetização. É um vídeo que eu tô percebendo muito, tô recebendo muita pergunta, né, muitos comentários nele, e tô vendo que ele tá tendo um alcance muito bom, então por isso eu vou deixar ele como vídeo de destaque. Feito isso, eu vou vir aqui em azulzinho publicar, e agora eu vou abrir pra vocês novamente na primeira página do meu canal pra vocês verem que mudou e como que fica algo bem profissional quando uma pessoa entra no seu canal e já vê lá algum vídeo de apresentação. Prontinho, gente, o vídeo já tá aqui, ó, vou dar uma atualizadinha pra vocês verem a capa dele aqui, aparecendo, e o vídeo já tá aqui, prontinho, direitinho. E como eu falei pra vocês, essa personalização, ela aparece muito rápido, ela muda rapidinho. Assim que você clica lá pra mudar, ela muda. O vídeo já tá aqui rodando, como saber se seu canal bateu as 4 mil horas para monetização, que é o vídeo que eu coloquei junto com vocês, e é o vídeo que vai ficar de apresentação para os meus não inscritos, que vai mostrar pra eles que aqui no canal eu também trabalho com vídeos de dicas para youtubers. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você também tem dúvida, dificuldade com assuntos relacionados à monetização, te indico assistir esse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários desse vídeo, que essa semana eu pretendo estar gravando um vídeo respondendo as maiores dúvidas que vocês têm sobre monetização, porque eu também tinha muitas dúvidas e procurando muito, estudando muito sobre monetização, aprendi bastante coisa que pode ser uma grande ajuda aí pra você que tá começando agora e quer entender um pouquinho mais como funciona. E se você quer saber se o seu canal já atingiu o estado de verificação pra monetização ou se falta pouquinho, assiste esse vídeo aí que ele vai te ajudar bastante, tá bom? Em breve eu vou trazer mais vídeos sobre esse assunto. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!